O nome do anime desse vídeo é ICKY Smartphone Tomoni, o primeiro anime onde o personagem principal usa um telefone e celular em outro mundo. O anime se passa em um mundo exatamente igual ao nosso, só que lá Deus cometeu um erro. Ele acidentalmente atirou um relâmpago em um cara de 15 anos chamado Toya. A divindade pediu desculpas ao garoto e disse que já trouxe ele de volta à vida. Porém, ele não pode devolver o Toya de volta ao nosso mundo. Assim, Deus acaba dizendo que irá enviar o Toya para outro mundo. Depois disso, ele pergunta se o garoto tem algum desejo. O Toya pergunta se ele pode continuar usando seu celular no outro mundo. Assim, Deus realiza o seu pedido. Ele permite que o Toya use seu celular, assista vídeos, leia notícias, use o Twitter em um mundo de fantasia. Porém, ele não vai poder interagir com seu mundo. O garoto aceita os termos de uso do Deus e assim ele é revivido em outro mundo. Logo que ele acorda, Deus liga para ele e diz que instalou um GPS desse novo mundo para ajudar ele. Assim, o garoto parte para a cidade mais próxima. No meio do caminho, um comerciante se interessa pelas roupas do Toya. Assim, ele acaba vendendo tudo o que ele vestia por bastante dinheiro. No caminho de uma pousada, ele vê duas garotas sendo intimidadas por um calvo e um cabeludo. O Toya acaba dando uma surra completa em seus dois inimigos. Ao bater nos caras, ele se lembra que Deus deixou ele mais forte. Tudo isso para que ele não morresse novamente. E parece que Deus exagerou um pouco quando deixou ele mais forte. Assim, as garotas agradecem a ajuda de Toya e o acompanham até a hospedagem. Em uma conversa com o Proto do anime, as garotas dizem que vão se cadastrar na Guilda de Aventureiros para trabalhar de uma maneira mais segura. O Proto se interessa e acaba indo junto com elas. Lá, ele tenta ler os cartazes da Guilda, mas ele ainda não sabe ler as coisas do outro mundo. E ele acaba ficando com vergonha ao dizer isso para as gêmeas. Para ajudar o Toya, elas dizem para ele formar um grupo com elas. O garoto aceita e assim eles acabam descendo a porrada em alguns monstros. Após completarem a missão, o menor pede para as garotas ensinarem ele a ler e a usar magia. Elas dizem que para usar magia, a pessoa precisa ter o dom. O Toya se lembra das palavras de Deus e diz que provavelmente ele pode usar magia. Ao realizarem o teste, elas descobrem que o Proto pode usar todos os 6 elementos. Até mesmo o elemento de moderação do mundo ele pode usar. Com esse poder, ele pode abrir até mesmo portais e modificar as leis do universo. As garotas dizem que o Toya é incrível e começam a admirar os seus dons. Para terminar o dia, o cara puxa um celular, pega uma receita de sorvete na internet e lança a braba para todas as garotas experimentarem. Assim, todas as garotas acabam ficando curiosas para saber quem esse cara de olho apertado é. No dia seguinte, o Proto e seu grupo veem uma garota lutando contra vários calvos. Eles ajudam a garota e ela se apresenta como Kokonoi e Ae. Depois de alimentarem a garota que estava com muita fome, ela acaba se unindo ao grupo deles. Durante um passeio de carroça, o Toya começa a testar feitiços do mundo. Os feitiços são tipo atrair objetos, aumentar o seu campo de visão e até mesmo o seu olfato. Ao aumentar o olfato, ele sente cheiro de sangue. Ele sai correndo para investigar esse cheiro e mais à frente, ele se depara com largatos gigantes atacando uma carroça. Eles ficam lutando até encontrarem um humano que estava invocando esses monstros. Assim, o Toya aplica no cara um feitiço que o faz escorregar infinitamente. Feito isso, o cara nunca mais conseguiu ficar de pé novamente na sua vida. Após derrotarem os inimigos, o Toya consegue usar seus feitiços para salvar a vida de um homem. O mordomo tinha sido atingido por uma flecha, então magia de cura não funcionava, pois um pedaço da flecha ainda estava dentro do seu peito. Ao ver isso, o garoto removeu a flecha que estava no corpo do homem, usando magia para teleportar a flecha de dentro do homem para sua mão e depois ele realizou um feitiço de cura. Assim, o mordomo ficou zero bala. A garotinha que foi salva disse que era filha de um duque. Assim, todos se ajoelham, menos o Toya. No fim, o mordomo solicita uma escolta até que eles cheguem no castelo. Obviamente, eles aceitam e assim todos viajam juntos até a capital. Ao chegar no castelo do duque, o cara recebe bem todos eles e agradece o Toya por salvar sua filha. O duque diz que sua esposa não pode agradecer a ele, pois ela está gravemente doente. Nesse exato momento, todas as companheiras do Toya obrigam ele a curar a esposa do duque. O garoto acaba usando um feitiço na mulher e ela acaba sendo curada em apenas 0,5 segundos. Como agradecimento, o duque dá o Toya uma tonelada de ouro. No fim do dia, a Yaya acaba se oferecendo para acompanhar o Toya pelo resto da sua vida. Assim, o tempo passa e o Toya acaba reparando no corpo de uma semi-humana na rua. Ele fica surpreso ao saber que seres fofinhos assim existem. Ao ver que a garota está com problemas, o Toya ajuda ela a se encontrar com a sua irmã. Depois disso, o grupo de Toya vai até a guilda para procurar uma nova missão. O garoto queria derrotar um mega slime, mas as garotas não deixam ele fazer isso. Feito isso, eles acabam indo enfrentar um cavaleiro sem cabeça. As garotas lutam bravamente, mas o Toya acaba com tudo usando um simples feitiço de luz. Como eles estão no meio de uma ruína, o Proto decide usar uma magia de radar para procurar relíquias históricas. Assim, ele acaba achando alguma coisa embaixo das ruínas. Ao achar a entrada, eles se aventuram para dentro do local. Todos ficam com medo de encontrar o fantasma e se agarram ao Toya. Já o Toya só quer tirar fotos para guardar de recordação. Do nada, eles encontraram um botão suspeito e eles acabaram decidindo que o mais forte deve apertar ele. O protagonista, obviamente, apertou o botão e assim um caminho se abriu. Mais à frente, eles acabaram encontrando uma relíquia do passado. Ao chegar perto do objeto, ele se transforma em uma aranha agressiva e começa a atacar o Toya. O garoto tenta salvar a todos usando seu portal, mas o inimigo o segue. As gêmeas tentam ajudar o Toya e uma delas acaba ficando gravemente ferida. O Toya cura a garota e depois disso, ele usa sua skill de roubar coisas para roubar o núcleo do inimigo e o derrotar. Depois disso tudo, eles acabam reportando o acontecido para o Duke e para a guilda. No dia seguinte, o Duke informa ao Toya que o seu irmão foi envenenado e pede sua ajuda. Obviamente, o garoto aceitou. Lá, ele se deparou com várias pessoas que parecem ser importantes, mas ele não se importa com isso e cura o homem deitado na cama. E o homem que estava doente é o rei da nação. Após curar o rei, uma menina de cabelo verde fica admirando o poder do Prota. Após acordar, o rei deseja saber quem foi que envenenou ele. E o Prota decide dar uma moral para o cara. Assim, ele usa um feitiço de rastreamento de venenos e descobre rapidamente o que aconteceu. Assim, ele reúne todas as pessoas que estavam presentes durante o envenenamento na sala. Lá, ele diz que o veneno estava em um copo e não no vinho. E o culpado não foi quem trouxe o vinho, e sim quem colocou o copo para ele. E o culpado, por ter tentado envenenar o rei no fim, era o único calvo no lugar. Acho que o autor desse anime odeia calvos. O calvo tenta fugir, mas o Toya usa um feitiço de deslizamento nele. Depois de todos esses acontecimentos, uma garotinha loira com heterocromia decide se casar com Toya. Todos decidem que deve comemorar esse casamento. Mas isso não agrada o Toya. Ele pergunta o porquê de todos confiarem a garota a ele. Assim, eles acabam dizendo que ela tem olhos místicos. O poder desses olhos é revelar o caráter de uma pessoa. Os olhos só não funcionam se uma pessoa for careca. No fim, o Toya diz que em seu país as pessoas só podem se casar aos 18 anos. E como ele só tem 16, ele não pode se casar agora. O reino quer nem saber. Ele pede para que o Toya use esses dois anos aí para conhecer melhor a sua filha. A noite chega e o Deus liga para o Toya. Deus diz que a vida dele nesse mundo está bastante divertida. Não só isso, mas ele fala para o garoto que nesse mundo ele pode ter quantas mulheres ele quiser. O Toya diz que isso não é vida para ele. Assim, Deus manda o garoto continuar se divertindo e desliga. No dia seguinte, a filha do rei se apresenta para todo o grupo e diz que irá morar com eles a partir de agora. A princesa também diz que deseja se cadastrar na guilda e acompanhar eles em suas missões. Dito isso, eles conseguem uma missão bastante importante. Matar o rei macaco. A princesa diz ter treinado desde que ela era pequeno magias de invocação e suas habilidades com orc e flecha. Dito isso, ela invoca os seus lobos, os lobos da garota acham os inimigos rapidamente e a pancadaria entre humano e macaco começa. Mesmo dando tudo certo, o Toya não está feliz em ser o único homem do grupo. Segundo ele, todos os homens o invejam por andar cercado de garotas bonitas. Dito isso, as quatro garotas perguntam se o Toya considera elas bonitas mesmo. Ele diz que sim e elas ficam envergonhadas. Mais tarde, a princesa decide ensinar o Proto a realizar uma invocação. Nesse processo, o Toya acaba invocando uma fera divina. A fera pede para ele demonstrar seu poder mágico, mas ele nem sabe como fazer isso. Ao tocar na fera e fazer força, ele acaba fazendo a criatura desmaiar. Ao acordar, a fera implora para se tornar serva dele. Daí eu pensei, vai se transformar em garota né? Mas não, depois que o Toya aceitou e deu um nome divino a fera, ela acabou se transformando em um gato. Tudo isso para poder ficar ao lado do seu mestre. Assim, todas as garotas começam a brincar com o gato. No dia seguinte, eles recebem uma missão de investigar o castelo de um pesquisador de slime. Todas têm medo de realizar essa missão, pois elas têm medo que aqueles slimes que dissolvem roupas apareçam. Mas o Toya está animadão para ver os slimes fazendo isso. No castelo, as garotas encontram esses slimes dissolvedores. E acidentalmente, elas acabam dando um mergulho neles. Depois disso, eles acabam tacando fogo no castelo. E as garotas acabam tendo que virar a noite só com os panos de chão cobrindo o corpo. De volta ao hotel, o garoto acaba ajudando uma das gêmeas a completar um feitiço. Depois disso, ele leva a gêmea do cabelo grande para comprar equipamentos novos. E acaba comprando roupa para ela. E assim, ele vai conquistando todas as garotas ao mesmo tempo. E depois de tantas coisas, o Toya acabou ganhando uma mansão para viver sozinho com a princesa que ele conquistou. Ao invés de viver sozinho com a princesa, o Toya acabou convidando todas as quatro garotas que vivem o acompanhando para viverem com ele. Esse pedido acabou deixando elas com vergonha. Mas elas obviamente aceitaram. Logo após isso, em segredo, as quatro garotas se reuniram e prometeram se casar com o Toya quando ele completasse 18 anos de idade. Depois de ganhar a casa, novos empregados e garantir um presentinho para o futuro, o nosso protagonista recebeu uma visita do rei. Nessa conversa, o cara pediu para o Toya usar o seu portal e levá-lo para ter uma conversa com outro rei. Daí como o Toya só pode criar portais para lugares em que ele já esteve, o nosso protagonista acaba tendo que partir em uma viagem para o reino vizinho. E dessa vez, ele acabou inacompanhado de um grande exército. E por chamar muita atenção, o grupo gigante do Toya foi cercado por bandidos. Nesse momento, todos se preparam para lutar. Porém, o nosso protagonista usa o seu celular para encontrar a posição dos bandidos e os prender logo em seguida. E matou todo mundo. Durante a viagem, o Toya percebe que um soldado está apaixonado por uma certa mulher. Nesse momento, as quatro garotas que o acompanham vão lá e dizem para o Toya que ele é mais inocente que esse soldado. Pois ele não percebe o amor delas. E mesmo com elas falando isso na cara dele, o cara não repara que elas estão doidinhas por ele. No dia seguinte, depois de fazer algumas compras, o grupo do Toya segue o seu caminho normalmente até todos avistarem um dragão. E ao perceberem que esse dragão estava destruindo uma vila, o Toya, acompanhado da sua fera divina e da Linzy, dão um jeito de chamar a atenção do dragão e o levam para bem distante da vila. Lá, o nosso protagonista derruba o dragão usando inúmeras magias sagradas e em seguida a Linzy corta as asas do dragão. Mesmo sem asas, o dragão tenta eliminá-los com seu fogo. Mas as outras companheiras de aventura do Toya chegam, deixando o dragão cego de um olho. Com a ajuda delas, o Toya tenta cortar a cabeça do dragão, mas a sua espada se quebra. Sem a sua espada, o Toya é obrigado a pelar. Então ele usa o seu feitiço que faz qualquer coisa vive escorregar e depois destrói o coração do dragão com a sua magia. Após derrotar esse dragão, um outro dragão maior aparece e pede desculpas pelas ações desse dragão jovem mal educado. Irritada, a fera divina do Thomas chama a atenção do dragão vermelho e após tomar um esforço de uma das feras mais poderosas desse mundo, o dragão vermelho promete não deixar mais esse erro se repetir. Depois que esse problema foi resolvido, o Toya e o seu grupo correram para ajudar as pessoas da vila que foi atacada. No dia seguinte, o Toya e o seu grupo passam a ser admirados por todos. Daí como eles doaram todas as partes do dragão para a reconstrução da vila, alguns aldeões foram lá e pediram para o Toya ficar com o dente do dragão e usá-lo para fazer uma nova espada. Além disso, eles também devolvem uma kunai que estava presa no dragão. Ao pegar a kunai, o Toya se lembra de ter sentido a presença de alguém na floresta, mas ele ignora isso e parte para finalmente chegar no reino vizinho. Lá, o Toya e o seu grande grupo seguem até o rei e se apresentam a ele. E nesse momento, alguns servos do rei do reino das feras contam que o Toya e o seu grupo derrotaram sozinhos um dragão. Ao ouvir isso, o rei se anima e chama o Toya para um pequeno treino. Antes desse treino começar, um dos servos desse rei vai até o Toya e pede para o nosso protagonista ir com tudo e dar uma boa surra no rei. Quando a batalha começa, o Toya apela usando a sua magia de escorregamento para vencer. Ao ser derrotado, o rei chama a magia de injusta e pede para o Toya lutar sem usar algo assim novamente. Dito isso, os dois começam a lutar de verdade. E durante a batalha, o nosso protagonista percebe que o rei está usando uma magia que ele não conhece. Então, o Toya vai lá e copia a mesma magia que o rei. Feito isso, os dois começam a lutar no mesmo nível. Porém, o Toya mistura esse feitiço de agilidade com outro que ele conhece. Dessa maneira, o nosso protagonista supera o rei em velocidade e o derrota. Depois disso, durante a noite, o rei dá uma festa e os nossos personagens principais se vestem como nobres do Reino das Feras. E após uma noite cheia de fotos e impressão de imagens, o Toya encontra um ursinho o chamando. Ao seguir o urso, o nosso protagonista é levado até uma garota que se apresenta como Lin, a matriarca das fadas. Após ela se apresentar, o Toya pergunta o nome do ursinho. Em resposta, a Lin diz que ele é apenas um urso que se move por conta da magia dela. Dito isso, a Lin demonstra ao Toya uma magia que consiste em programar objetos para se moverem de acordo com a sua vontade. Ao descobrir isso, o Toya usa a magia da Lin com facilidade. E isso acaba fazendo a matriarca das fadas se animar e convidar o nosso protagonista para ser o seu aprendiz. Porém, o Toya vai lá e foge. No dia seguinte, o nosso protagonista sai e vai para o meio do mato acompanhado de duas parceiras. Lá, ele pega o dente do dragão e o transforma em sua nova arma, que no caso, é uma pistola barra lâmina. Feito isso, ele usa a magia de programação para deixar a sua arma cheia dos hacks de munição infinita. Ele não só faz isso, mas também dá arma para as suas parceiras que nem mesmo sabem como usar isso. Daí, na hora de voltar para casa, o Toya sente a presença de duas pessoas o espionando. Então, ele se despede de suas companheiras e vai atrás dessas pessoas. Ao serem descobertos, os espiões tentam fugir. Mas isso não dá certo com o Toya, pois o GPS do seu celular é perfeito. E com as duas habilidades de velocidade dele combinadas, ninguém pode superar o Toya em velocidade. No fim, o Toya os acerta usando balas de borracha, só para acabar descobrindo que os espiões eram duas garotas enviadas para proteger a princesa Yumina de qualquer tipo de perigo. E agora que o nosso protagonista chegou nesse reino, curtiu e dormiu, ele foi lá e finalmente usou a sua habilidade de portal para os dois reis finalmente poderem se reunir e conversar. Depois de tudo isso, o Toya finalmente dá um tempo para descansar. Ao acordar, o nosso pobre garoto do celular acaba vendo suas companheiras se vestindo. Por conta disso, ele acaba sendo obrigado a pedir desculpas. Depois disso, todos voltam para casa. E lá, o Toya inventa de fazer uma bicicleta. Nesse momento, o tal do Duke Ortlind aparece para visitá-lo. Porém, ao invés de se focar no Toya, o cara pega a bicicleta que acabou de ser feita e fica tentando domá-lo. Um tempo depois, a gente vê que o Toya foi obrigado a fazer mais de não sei quantas bicicletas e ele mesmo ainda não montou em uma. Daí como os itens que ele usou para fazer as bikes acabaram, o Toya foi obrigado a sair para buscar mais. Foi só ele sair de perto de todos que o seu detector de garota em perigo se ativou e dessa maneira, ele salvou uma garotinha de tomar uma surra. Como ela estava com fome, o Toya foi lá e pagou um lanche para ela. No fim, o nosso protagonista transforma esse projeto de criminosa em uma empregada. Um tempo depois, ele percebe que esqueceu de comprar os materiais da bike. Então, ele sai novamente para comprar. E dessa vez, ele não encontra uma garota e sim um casal de pessoas que estão enrolando demais para ficar junto. E após muitos acontecimentos, o Toya consegue dar uma moral para esse casal finalmente começar um romance de verdade. Depois disso, ele retorna para casa novamente, sem os itens para fazer as bikes. Ao chegar lá, o Toya reserve uma visita da matriarca das fadas. Lá, a Lin diz que uma besta similar à que eles já haviam enfrentado antes foi encontrada. Daí, para chegar até esse lugar mais rápido, a Lin diz para o Toya usar uma magia chamada Recau, paralelamente de uma das suas companheiras. Fazendo isso, ele vai conseguir abrir um portal para um local que a garota chamada Kokuno e Yae já viu. Dito isso, ele usa a magia chamada Recau e consegue visualizar a terra natal da Yae. Depois disso, bastou ele abrir um portal que todos chegaram em Ishen instantaneamente. Ao chegar lá, a Lin diz que provavelmente esse monstro está em algumas ruínas antigas. Porém, ela não sabe nem mesmo para que lado isso fica. Então, a Yae decide ir até a sua casa e perguntar ao seu pai onde ficam essas ruínas. Porém, quando a Yae chega em casa, a mãe dela informa que o seu pai e o seu irmão estão em uma guerra muito perigosa. Ao ouvir isso, a Yae pede para o Toya usar o Recau e a levar para o campo de guerra. Chegando no lugar, o Toya se depara com o irmão da Yae, São e Sal. Porém, os soldados deles estavam só o bagaço. Vendo a situação de todos, o Toya vai lá e lança sua magia de cura em larga escala. Feito isso, ele pergunta a situação da guerra. Daí, o irmão da Yae diz que todos os inimigos estão mortos. Porém, eles não param de se mover. Nesse momento, a fada diz que algum artefato deve estar sendo usado para mantê-los de pé. Então, o Toya vai lá e usa uma magia em larga escala para fazer todos os inimigos pararem de se mover. Logo após interromper essa batalha, o Toya e as suas companheiras vão até o pai da Yae. Depois de se apresentarem, uma ninja tunada aliada ao exército inimigo informa que os seus líderes estão sendo controlados por outra pessoa. No fim, para acabar com essa guerra, o Toya decide invadir o quartel inimigo. Então, ele usa o Recau na ninja tunada e durante a noite, ele abre o seu portal em frente ao quartel inimigo. Depois disso, a Lin usa uma magia para deixar os dois invisíveis. Feito isso, a ninja leva o Toya até onde os seus líderes estão presos e o nosso protagonista liberta cada um deles. Logo em seguida, todos saem da prisão e o Toya já elimina todos os mascarados novamente. Por fim, o homem que traiu a todos e prendeu eles em grades, estava usando o poder de uma pedra mágica em seu olho. Pedra mágica essa que era o núcleo do monstro que os nossos personagens principais estão procurando. Ao descobrir isso, o Toya roubou a pedra mágica do cara e a quebrou. Nesse momento, o inimigo virou pó e os mortos vivos também. E depois de tanta coisa, o Toya acabou tendo que usar a magia de Recau em um velhote para poder abrir o portal até o santuário que o grupo dele deseja investigar. Ao sair do portal, todos acabam indo parar em uma praia e com seu celular, o Toya descobre que o santuário está abaixo do mar. Então, antes de começar a exploração, o nosso protagonista dá TP na sua casa e convida todos os seus amigos para irem à praia. Nesse dia, enquanto todas as garotas se divertiam pegando sol e tomando banho, o nosso protagonista foi investigar o santuário abaixo do mar. Porém, mesmo que o Toya seja chitado, ele não conhece nenhuma magia para virar um peixe. Por isso, ele fica sem ar e volta para a superfície. Daí, para ajudar o seu mestre, a fera divina que o Toya invocou, diz para o seu mestre invocar uma fera divina que tem o poder equivalente ao dele. No caso, a fera divina do Toya quer que ele invoque o famoso Imperador Negro. Então, usando a magia da sua fera divina misturada com a dele, o Toya consegue invocar o tal Imperador Negro. Após ser chamado, a tartaruga misturada com cobra chama o Toya para um x-1. Daí, para fazer essa fera divina se render, o Toya programa uma bala com um feitiço de escorregamento infinito e atira na fera. Feito isso, bastou o nosso protagonista esperar a fera divina se render e o aceitar como mestre. Quando ela finalmente se rendeu, o Toya nomeou a cobra de Kokuyou e a tartaruga de Sango. Logo em seguida, ambos se transformaram em uma fera pequena para evitar problemas ao Toya. E depois de confirmar que a Kokuyou e a Sango podem fazê-lo explorar o santuário de boas, o Toya vai curtir um pouco a praia com as garotas. No fim, ele colocou suas roupas de volta e partiu para explorar o santuário acompanhado da sua nova fera divina. Lá dentro, ele encontra uma espécie de altar e o ativa. Ao fazer isso, o Toya acaba indo parar em outro lugar. E lá, ele é recebido por uma garota que se apresenta como Francesca. Após ela se apresentar, o Toya vai lá e obriga ela a pôr uma roupa de baixo. Feito isso, os dois começam a conversar e a Francesca diz ter um terminal construído há 5 mil anos atrás por uma cientista. E como o Toya é um humano capaz de usar todos os tipos de magia, a Francesca vai lá e transfere o comando desse lugar inteiro para o nosso protagonista. Não só por conta do seu poder, mas porque ele também passou no teste secreto desse lugar no momento em que ele a obrigou a vestir uma roupa mais adequada. Agora que o Toya é o dono desse lugar, ele foi lá e abriu um portal para seus companheiros o ajudarem a explorar tudo. Porém, quando todas elas veem uma nova grota ao lado do Toya, elas já começam a ficar irritadas. Para piorar tudo, a Francesca vai lá e começa a dizer que o Toya fez coisas impróprias com ela. Por conta disso, o nosso pobre herói apelão foi obrigado a esclarecer tudo de joelhos. Afinal de contas, todas as suas companheiras já o consideram o seu futuro marido. Um tempo depois, durante uma conversa com a Francesca, o Toya descobre que esse jardim chamado Babilônia era muito maior. Porém, com o tempo, ele acabou se dividindo em várias partes pelo céu. Ao descobrir isso, o Toya tenta pesquisar as partes perdidas no seu GPS, mas ele não as encontra. No fim desse episódio, a Francesca vai lá e beija o Toya, tudo isso com o objetivo de colher o material genético dele e o registrar como um verdadeiro dono dela e desse lugar. Nesse momento, todas as garotas ficam sem reação nenhuma. Porém, a garota chamada Linzy se levantou boladona, disse que ama o Toya e o beijou. Fá, nessa mesma noite, todos voltam para casa. Daí, quando o Toya foi dormir, a Yumina apareceu bolada com o nosso protagonista e só prometeu perdoá-lo se ele a beijasse. Então, pela primeira vez, o Toya deu um beijo decente que não foi roubado dele por alguma garota. Feliz por ter conquistado isso, a Yumina pergunta o que o Toya acha da Linzy e ele diz que gosta dela e que tem medo de a magoar. Depois que ele fala isso, a Linzy remove o seu feitiço de invisibilidade e pede desculpas por ter roubado aquele beijo. Feito isso, os três começam a conversar e, no fim, eles acabam decidindo que o Toya irá se casar com as duas garotas. No dia seguinte, a Elsie e a Yai desafiam o Toya para um duelo com as condições de que, se elas ganharem, elas teriam o direito de fazer um pedido ao Toya. Bom, a batalha começa e elas conseguem derrotar o nosso protagonista, pois ele ficou com pena de acertá-las com suas balas de borracha. Na hora de fazer o pedido, as duas dizem amar o nosso protagonista e pedem para ele as aceitar como suas noivas. Nesse momento, o cara trava e não consegue dizer nada, daí a mina propõe que todas se tornem as noivas dele. Nesse momento, o Toya até curte a proposta, mas ele pede um tempinho para pensar. Durante esse tempinho, o nosso protagonista abre um portal até Deus e lá ele pergunta o cara o que ele deve fazer. Em resposta, o Deus que estava assistindo a vida do nosso protagonista enquanto comia biscoito vai lá e diz que ele deveria ficar com todas mesmo. Dito isso, ele chama a deusa do amor e ela também diz acompanhar a vida do Toya. E a opinião dela, no fim, foi para o nosso protagonista ficar com todas. Depois disso, o Toya acaba tendo uma conversa com a antiga dona do jardim flutuante que ele recebeu. Essa mulher diz estar no passado, mas tem o poder de ver coisas no futuro. Por isso, ela também anda assistindo a vida do Toya. Ao fim dessa conversa, o nosso protagonista vai até as garotas e promete se casar com todas e fazer o melhor para deixá-las felizes. No fim do episódio, durante uma conversa, a Francesca e a matriarca das fadas revelam ter conversado com a antiga dona do jardim flutuante. O Toya irá ter nove esposas no futuro. Como isso vai acontecer? Bom, ela não revelou, mas segundo ela, esse futuro já está garantido, é certeiro, brabo.